Gente, vocês vão ver uma coisa que eu consegui ganhar na caixa secreta. Gente, olha só o que eu consegui ganhar em somente uma caixa secreta aqui do PK-XD. Isso mesmo, eu só consegui ganhar em uma caixa secreta do PK-XD. Isso todo mundo adora em coisas que somente ganham na caixa secreta do PK-XD. Tipo, fiz um vídeo falando que eu consegui ganhar a armadura do astronauta somente jogando 94 Crazy Hands. E isso foi fantástico. Eu espero que aconteça também com vocês. Só que venceu já. Era um código e já venceu. Olha só o que eu consegui ganhar. Olha só esse tanto de blusinhas que eu consegui ganhar. Olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eita, já achei. Eu esqueci de pausar, desculpa, gente. Olha só que roupinhas fantásticas. Essa é a roupinha do só por causa. Essa roupinha aqui eu não sei quem é. Eu não sei também quem é. Não sei quem é. Não sei quem é. Não sei quem é. Não sei quem é. Mas esse daqui é do Kira que eu sei. Eu ganhei somente uma caixa secreta. Essa aqui é do Timmy Volts mesmo. Porque o PK-XD me deu gratamente. Então, gente, esse foi o vídeo para que vocês tenham gostado. Eu só queria mostrar aqui para vocês as minhas roupinhas que eu ganhei somente aqui, gente. Na caixa secreta. Na caixa secreta. Somente uma caixa secreta eu consegui ganhar. Todas as roupinhas. Até a do... Até a do... Até a do... Até a do... Até a do Kira eu consegui ganhar. Então, tchau, galerinha do YouTube. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.